Fala galera, beleza? Meu nome é FlixxPorn, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, quero começar agora mais um vídeo de Fortnite aqui do canal E dessa vez eu tenho um objetivo com vocês, encontrar a nova arma do jogo e tentar vencer com ela Que arma é essa, Flixx? É uma espécie metralhadora pesada, só que ela é muito ruimzinha Então eu vou tentar achar ela e tentar levar essa vitória pra casa, fechou? Então bora lá, velho, pra acionar com vocês, hoje é o dia de bater o meu recorde de kills Porque eu tô inspirado pra jogar, tá bom? Então eu vou tá caindo novamente aqui em Torres Strait, na cidade da Matança, na cidade do Pelego Basicamente isso, e vamos torcer pra gente encontrar um monte de presas fáceis Pro nosso dinossauro vermelho tá matando geral Mano, essa mochilinha eu não aguento, velho, toda vez que eu vejo essa mochilinha eu fico assim, caramba Que mochilinha bonitinha, essa skin é louca pra caramba Ela já virou uma das minhas skins favoritas Calma aí, ninguém caiu no prédio principal comigo Só que tem um cara aqui embaixo Errou, 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 errou Nossa, meu parceiro, tu vacilou feio agora, hein, camarada O cara, inclusive, tinha um porte a forte Mano, esse cara vacilou demais, eu imagino que ele entrou em desespero, isso acontece Calma aí, tem um cara aqui embaixo do prédio O cara tá ali naquele quartinho Eu sei exatamente onde ele tá, tá dando uma treta gigantesca aqui perto Mentira, velho, escudão de 50, perfeito, perfeito, perfeito Mano, essa partida a gente começou muito bem, começamos bem pra caramba E tá rolando uma treta maligna aqui perto da gente Eu vou quebrar aqui porque eu já vou passar do prédio Por um caminho alternativo Valeu, brother Espero que você não fique chateado de eu ter te matado o Costa Porque eu sei que isso foi sacanagem Mano, tá rolando uma treta maligna aqui perto, parça Tá rolando uma treta maligna aqui perto Deixa eu botar aqui a M4 Olha só, eu não sei onde está a galera Eu sei que aqui pra frente, na esquerda Tinha um cara de lança-granada Mas eu acho que ele se escondeu, velho Não, será que ele se escondeu? Ele tá andando pela cidade, só que ele parou de atirar Achei, achei, achei Aqui perto, aqui perto, aqui perto Cadê todo mundo, mano? Tipo, eu tenho certeza que o rapaz morreu Ah Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu avistar por aqui Se não tem ninguém se matando na região E aqui nesse prédio tem um rapaz Mas aí que tá, onde que o rapaz se enfiou? Ah, garotinho ligeirinho Eu sabia que tu tava por perto, meu parça Eu sabia que tu tava por perto Eu tava te escutando Eu vou pegar a tatuadora dele E eu vou manter desse jeito Infelizmente A gente tá um pouco ferrado no quesito vida Um pouco ferrado é... É pouca coisa, tá? A gente tá ferrado pra caramba Se eu tomar um tiro de pump, eu morro Um tiro de pump E a gente vai pro famoso beleléu Então vamos torcer Pra situação não ficar zoada pro nosso lado Ou pra eu encontrar algum escudo Ou um medkit Ó, aqui normalmente tem baúzinho Caso alguém não tenha pegado Poxa vida, né, mano? Até aqui os caras pegaram o baú Os caras... Ah, ali na frente tem um cara Eu vou ruxar nele Olha só Tá rolando treta aqui nesse prédio Mano, eu não vou ruxar nele Não compensa Por que que não compensa? Se eu ficar nesse prédio Eu tô ferrado Porque se ele atirar em mim De 12 primeiro Eu morro, entendeu? Não é questão de quem joga melhor Se ele estiver com 100 de vida E com colete Eu não mato ele com hit Mas ele me mata Então é uma completa furada Eu ficar aqui na região Então vale mais a pena Eu tentar dar uma caçada E tentar encontrar Pelo menos um escudinho Ah, e tem baú aqui, velho Perfeito, cara Eu sei que tá lá embaixo, tá? Só quero ver se tem mais Algum baú aqui perto Ou se eu dou a sorte grande Não é o caso Maravilha, maravilha, maravilha Então eu vou pegar o baú Que tá ali embaixo No estacionamento E eu imagino que o baú Tá aqui embaixo Pelo menos é pra tá Por favor, mano Vem um escudinho de 51 Vira a vida Ah, a vida tinha dessas Ah, a gente quer um escudo A gente não ganha nada A gente tá dura Isso é uma pena, velho Isso é uma baita de uma pena Porque tipo, a gente nem... Ah, lá na frente tem um cara Ai, tem escudo, tem escudo, tem escudo Parsa, tem escudo Muito obrigado Muito obrigado por ter escudo Eu vou me esconder aqui Um pouquinho Um pouquinho, um bocadinho Nossa, mano Que alívio Vocês não fazem a menor ideia De como eu tô aliviado agora O rapaz tinha escudinho, mano Que coisa maravilhosa Tá bom Isso é um excelente sinal Porque agora eu tenho Um pingo de esperança a mais De vencer essa partida Embora que a gente não tenha Começado nossa muito bem Porque só tem Eu vou meter o pé daqui Calma aí, calma aí Mentira que ele fez isso Cadê o cara, velho? Eu subi pra caramba Por que que eu subi? Onde o rapaz? O motivo de estar subindo é muito simples Eu tomo pra um tiro de 12 dele Um tiro de 12 Calma aí Eu falei que é um mete o pé Mete o pé Nossa, que batalha foi essa, velho? Que batalha foi essa, cara? Caramba Que nervoso me deu agora Eu comecei a pinar Eu tô ligado Fiquei nervoso demais Eu fiquei muito nervoso Essa partida foi muito difícil Essa aqui foi realmente Uma guerra de construção, beleza? Caramba, que nervoso me deu agora, parceiro Nossa, que nervoso Eu tô ligado que agora no finalzinho Eu errei muito tiro Porque eu tava muito nervoso Muito nervoso mesmo Tem alguém por perto? Pera aí Constrói direito, Flakes Muda aqui E eu preciso agora Gentilmente de algum escudo sobrando Porque esse cara, velho Ele realmente quase me ferrou Tá bom? Ele realmente Ele me ferrou, na verdade Só pelo fato Dele Ah, mentira Que tem baú aqui perto Pera aí O baú tá aqui Que tá aqui atrás Da madeira Cadê o baúzinho? Cadê esse baú, velho? Eu não sei onde tá o baú Vou ser bem honesto com vocês O baú tá Será que tá aqui? Ah, tá aqui o baú Eu acho que tá aqui Eu não sei onde tá o baú Tô procurando Eu tô procurando Baseado no barulho Mano, cadê esse baú? Ah, achei Beleza Baú lixo, velho Que baú lixo Que baú lixo Mentira que não deu pra construir Ah, flex Seu noob Tu caiu Eu tentei construir Vocês viram muito bem Que eu tentei construir Mas bugou É que Na verdade não é que bugou Nossa, olha isso aqui, mano Olha a brincadeira Caramba, hein Caramba, hein Que construção Olha isso aqui Meu Deus Será que é a primeira prima De torre Eu fiz certinho, velho É que não construiu Vocês viram É que quando é na diagonal Ele não constrói, eu acho Mas paciência Importante é ter saúde Não é mesmo? Gastei a fogueira Mas saúde nós tem Olha só Vamos subir aqui na montanha Eu nem tô assim Tão bem de material Mas a gente tá vivo Em uma situação Bastante complicada Eu confesso Mas estamos vivos Isso que importa Olha só Aqui por perto Normalmente Eu encontro Alguém Dessa vez Não foi o caso E pelo que eu tô vendo Fechou lá no parque agradável Que lugar agradável Pra se fechar o mapa Vamos torcer pra ter um balzinho Aqui dando bobeira Nesse Nesse busão Nesse caminhão Não foi o caso, tá? Infelizmente A gente tá adentrando agora A safe zone Eu tava até pensando Velho Vim aqui nessas fábricas Mas não é uma boa ideia Porque daqui 30 segundos Os lugares começam a fechar E todo mundo vai começar A ir na nossa direção O problema é o seguinte Se alguém atirar em mim Eu morro Porque eu não tenho vida Então se qualquer pessoa Me ver primeiro Eu sou obrigado A começar a construir De forma enlouquecida Caso contrário Vai dar um baita de um BO Ó, a gente tá adentrando As regiões Do parque agradável Calma aí, parça Tá dando uma atleta Maligna aqui na frente Eu tô imaginando Que aqui perto Eita Parou Parou, morreu Parou, morreu Parou, morreu Parou, morreu Pera aí Eu quero ter certeza Que eu vou matar Eu quero ter certeza Ah, eu sabia, tá? É que eu queria ter certeza Que eu ia matar ele Porque eu confesso Que eu não sou O melhor jogador do mundo Mano, o cara tinha arma nova Que legal Que legal Beleza, agora a gente tem colete Isso com certeza Me dá um baita de um alívio E eu vou tentar vencer com vocês Usando a arma nova Ó, a arma nova é essa aqui, ó Eu vou pegar ela Não que eu garanta Que eu vou usar Caramba, mano Cadê o Eu vou levar a double dose Então Eu vou manter desse jeito Eu vou manter desse jeito Não que a gente esteja muito bem Na verdade Agora a gente já vem pra caramba Tá bom A gente tá bem pra um caramba Eu vou tentar vencer essa partida Usando a nova metralhadora Mano, essa metralhadora Eu não vou mentir pra vocês Ela é uma porcaria Tá bom Ela é realmente muito ruim Se eu conseguir matar uma pessoa com ela A gente já vai estar num baita de um lucro Mas obviamente Eu só vou usar ela Quando eu me sinto confortável Porque tipo O tiro dela vai todo torto O tiro dela realmente vai todo torto Tá bom E tem 13 Mentira que tem uma Uma opaca ali na frente Uma ilhama Que legal, velho Ó Eu tô achando que o cara ali Tá usando a metralhadora Mano, tá dando uma treta Colossal aqui na frente Eu só vou pegar essa Essa ilhamazinha Valeu, brother Foi um prazer matar você E o cara Inclusive Ele matou o rapaz e morreu Que tristeza Não me mata Não me mata Não me mata Não toma tiro de sniper Beleza Beleza, maravilha Beleza A gente tá com 100 de colete Velho 100 de colete Que coisa linda Eu vou manter o porte a forte O que que eu vou tá fazendo Eu vou pegar sniper E eu vou jogar essa 12 fora Se eu não me engano Os caras tão bem aqui na frente Velho Cadê os caras? Eu acho que eu achei Tem vira vira aqui Velho Valeu, queridão Muito obrigado pela consideração O cara não tem Mano, tem muito loot aqui Muito loot aqui Mentira que eu me liguei no Skype Velho Caramba, é só pra atrapalhar É só pra atrapalhar É inacreditável Mano, eu vou pegar o A bazucona E eu vou manter nesse É que eu quero matar o último cara Com a arma nova Calma aí Calma aí Calma aí É difícil acertar, velho Quando o cara fica pulando Mas ele pulou, mano Que ódio, cara Eu vou tentar mais uma vez Muito perto Beleza, não adianta É muito difícil acertar De sniper nessa distância É muito difícil Calma aí Calma aí Aí, agora vai Agora vai Consoe pra baixo Flecão, consoe pra baixo Flecão Tô um pouco nervoso Não vou mentir pra vocês E eu vou tentar Espegar aquele cara Quando ele estiver chegando Aqui na superfície Eu vou tentar matar ele Com a arma nova, tá bom? Esse cara vai morrer Com a arma nova Confio no que eu tô falando Se eu matar uma pessoa Com essa arminha Michiruca Eu já vou ficar muito faceiro Vai cair a base dele Acertei ele Beleza Olha a base do cara quebrando Olha a base do cara quebrando Olha só A gente matou oito pessoas Eu sei que não é muito Eu concordo contigo, velho Mas eu não tô encontrando Muitas pessoas pra matar Se é que você me entende Eu vou matar aquele Eu não quero matar ele Na bazuca, velho Eu quero matar com a arma nova Ah, esse ferrou Ele não tá na safe zone Ou tu vai morrer pro gajo Ou tu vai morrer pra mim Tu não tem opção, camarada Mano Onde que o cara se enfiou? Morreu na tempestade O cara preferiu morrer na tempestade Do que morrer pra mim Que coisa cômica Na boa Eu quero que ele dê a cara E eu mate ele Quer ver, ó Beleza, parça Foi um prazer, tá bom? Eu tô ligado que tem um cara Em cima do morro Só que o que que vai tá rolando? Eu vou lá buscar aquele vira-vira Eu imagino que o on book É um bom plano Levando em conta Que tem três pessoas vivas Eu só preciso ficar esperto Com aquele cara lá Eu tô pulando por causa disso Tem um cara em cima do morro Do meu morro Então eu preciso urgentemente Chegar naquele vira-vira Ó, os caras tão tretando, velho Os caras tão tretando, velho Ali na frente Os caras tão tretando ali na frente Cadê o vira-vira? Tá aí embaixo Maravilha Eu acho que aquele lá é o vira-vira, né? Não, não O vira-vira O vira-vira tá lá em cima Se eu não me engano Pô, a gente tá mó bem de recurso, parça Aí eu vi muita vantagem Calma aí Eu caí sem querer Deixa eu pegar o vira-vira aqui Só pra voltar sem de escudo Tá bom? E essa partida, velho A gente tá mandando bem Não tá fácil Mas a gente tá mandando bem Eu vou tentar matar alguém com essa arma Pelo menos uma pessoa aí Se eu matar uma pessoa com essa arma Eu vou ficar feliz pra caramba Porque essa arma é bem zoada É bem zoada Beleza, maravilha, cara Mentira Que é uma boa bala Calma aí, calma aí Valeu, brother O cara conseguiu morrer Pra arma nova do jogo E agora a gente tem mais Uma rapaz aí em cima Beleza O cara tá lá Esse cara aparentemente sabe jogar Ele não é noob Beleza Ele vai ficar camperando Cara Opções que eu tenho Não são muitas Eu posso tentar ficar Quebrando o bagulho dele Talvez seja uma boa Vamos começar a meter Basacada no rapaz Começar a meter Basacada no rapaz Esse aqui é o plano O plano é bom O plano é bom e funciona Calma aí Desde que ele não me snipe Cadê tu, velho? Dá cara Parsa Dá cara Parsa Dá cara Parsa Tá, o cara Aparentemente Não é muito bom Então nós vamos fazer o seguinte Eu vou ruxar nele Velho Nós vamos ruxar no garotinho ligeirinho Tá bom A gente vai ruxar nele Na verdade ele nem tá safe zone Ele tá Ele tá safe Ele tá na... Onde que ele tá? Mentira que ele pulou ali embaixo Eu realmente não entendi essa Ele não me viu aqui em cima Que azar, parça Que que é isso? Então galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado A gente consiga mais uma vitória E com a arma nova Tá bom? Eu sei que não usei muito a arma nova Mas a gente achou ela E eu já tô muito contente De ter conseguido matar pelo menos Uma pessoa com ela Porque ela é bem ruinzinha Fechou? Valeu galera Abraço do Flakes E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau